Seja bem-vindo, querido professor, a mais uma videoaula para EBD. Eu sou a professora Josiane Freitas e te convido para juntos aprendermos mais acerca da Palavra de Deus para ministrar ao coração dos pequeninos. Nós estaremos estudando a classe maternal, a lição de número 1. Que alegria, mais um trimestre iniciando para a glória de Deus. E eu já desejo que durante todo esse novo trimestre você possa ser enriquecido com aquilo que o Senhor tem de melhor para que a gente transmita ao coração dos pequenos. Nós vamos estudar a lição de número 1. Você já deve ter observado que essa nova lição, ela fala do começo, acerca do Gênesis, acerca da criação. Então, é muito importante a sua dedicação, professor. Porque é um tema muito rico para o coração das crianças. Visto que eles têm aprendido tantas outras coisas, né? Sutilmente, as pessoas têm tentado colocar no coração, na mente das nossas crianças que não foi papai do céu quem criou as estrelas, que não foi papai do céu quem criou a terra. Mas você tem essa linda missão de transmitir a Bíblia ao coração deles. E isso é muito lindo. É um tema muito lindo. Amém? Então, nós vamos começar falando sobre o título da lição, tá? Aqui eu tenho uma caixinha simples, eu vou abrir para você ver. Ó. E aqui dentro eu escrevi o título da lição. Papai do céu fez a luz. Como que isso vai chegar até as crianças? Eu sugiro, como são crianças que não sabem ler, De repente, se você quiser colocar uma imagem, né? Uma figura de Deus criando esse primeiro momento, você que sabe. Aqui na caixa eu fechei ela, ó. E aí eu fiz dois furos. Um aqui, certo? E tem um furo menor aqui do lado. Então, você vai pedir para as suas crianças, para que elas olhem nesse furo E você vai acender uma luz. Pode ser a lanterna do seu celular, ou uma lanterna comum. E a criança vai poder enxergar o conteúdo que está dentro da caixa. É uma forma um pouco diferente. Tenho certeza que vai dar tempo, principalmente se você não tiver muitos alunos. Você faz uma filhinha e eles vão colocando. Como seus alunos, eles não sabem ler. É mais a título de curiosidade, para eles verem que a luz torna possível o contato visual. Ok? Fica aqui a minha dica para você ensinar o título da nossa lição. Temos também o momento do para guardar no coração. Aqui eu usei um EVA simples, tá? Fiz uma lâmpada de EVA também. Ok? E aí está o nosso texto bíblico, que está lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 3. E aí você vai repetir com eles, né? Para que eles realmente guardem no coraçãozinho deles, que foi o Papai do Céu quem iniciou a criação de todas as coisas. E eu queria trazer para você também uma dica de louvor, ok? Eu pensei naquela canção, já que vai ter toda uma aplicação na nossa aula, Minha Pequena Luz. Então, Minha Pequena Luz, vou deixar brilhar. Minha Pequena Luz, vou deixar brilhar. Você consegue muito fácil essa música. Vários cantores já gravaram ela. E ela tem uma mensagem muito linda falando acerca daquilo que Deus colocou dentro de nós, né? Que é Jesus habitando no nosso coração e a gente vai cuidar. Então, o nome da canção é essa, Minha Pequena Luz. Você vai encontrar bem fácil aqui no YouTube, tá? E eu acho que vai ser bem importante, com toda a aplicação que você vai fazer da aula, elas vão sim carregar uma mensagem, né? A mensagem que a luz de Cristo deve estar em nós, que ela passa a brilhar em nós quando a gente aceita Jesus, certo? Se você for fazer esse momento à noite, você pode colocar lanterninhas nas mãos das crianças, né? Pequenas luzes, alguma coisa do tipo. Acho bem interessante você trabalhar essa questão do louvor, amém? Então, feito o momento do título da lição, do para guardar no coração, depois de você já ter louvado com os seus alunos, a minha dica é que você reúna os seus alunos, coloque eles em círculo, certo? Num tapete no chão. E eu trouxe aqui um pano preto. Aqui é um TNT, tá? Porque eu trouxe só para mostrar para você. O ideal é que realmente seja escuro. Você pode estar levando uma coberta, alguma coisa, enfim, que você achar melhor. Mas qual é a minha dica? Que seja algo grande e que você abra e se cubram. Façam uma tenda sobre todos vocês, assim, para que você coloque as suas crianças no escuro. Você vai apagar a luz da sua sala e vocês vão ficar debaixo de um pano. Todos vocês, você, professor, e os seus alunos. Por quê? Porque agora chegou a hora da história. E já que nós vamos falar de luz, primeiro a gente precisa falar de escuro. Então, você vai explicar para os seus alunos, né? Cobertos ali, debaixo daquela tenda. Então, crianças, como que deve ser brincar no escuro? Hum, aí, é ruim. Como que deve ser trabalhar no escuro? Brincar de pega-pega no escuro? E você vai criando todo aquele cenário. Os seus alunos vão interagir e eles vão ver que realmente é muito difícil. Vão concordar com você acerca da dificuldade de fazer as coisas no escuro. Por isso, pano. Aí, você vai explicar que quando o papai do céu veio fazer a terra, também era tudo escuro. Mas, a gente já conversou que não dá de trabalhar no escuro. Então, Deus precisava do quê? De luz. E aí, você acende a sua lanterna, ok? A que você tiver, você acende. E você vai contar, a minha dica é que você conte, que você faça toda a lição ali, nesse momento. Já que não é tão grande assim o momento da história. Cerca de 10, 15 minutos, não sei se você utiliza tudo isso. Você acende a lanterna e ali, debaixo do pano, você vai ministrar a palavra do Senhor ao coração deles. vai explicar que a terra era feia, era desorganizada. E Deus queria fazer um trabalho lindo. E, para isso, ele precisava mandar a luz, criar a luz, mandar a escuridão embora. Teve um momento no meu ministério, isso já faz alguns anos, em que eu precisava de uma aplicação sobre o haja-luz para a vida das crianças, visto que Deus não estava criando o sol, nesse momento. E aí, eu conversei com o meu pastor, e falei, pastor, como eu posso trabalhar a questão do haja-luz na vida da criança? Ele disse, olha, Josi, nós usamos o haja-luz como Deus mandando a escuridão da terra embora. E a gente aplica na vida do crente, dizendo que o pecado precisa ser retirado da vida do indivíduo, para que Deus possa começar a obra. Então, Deus removeu a escuridão que estava na terra, e com isso, ele pôde começar a trabalhar. Certo? Então, desde então, já faz alguns anos isso, ontem ainda eu ministrei a palavra do Senhor, num culto de criança, e eu pego muito forte essa linha, de que para Deus trabalhar, ele precisa remover o pecado. E aí, você dá exemplos. O que é pecado? É a mentira, né? É a desobediência, é aquela birra que você faz, enfim, é aquela preguiça, né? Em demasiado. E você explica que tudo isso, papai do céu, remove. E ele começa a trabalhar na vida da gente. E aqui eu trouxe algumas dicas, tá? Para você, de como apresentar esse primeiro momento da criação, que é o Haja Luz. Primeira coisa que você pode estar confeccionando. Aqui eu tenho um pote simples de sorvete, tá? Com o número 1. Isso significa que a gente vai estudar o primeiro dia, que é a criação do dia e da noite. Na próxima aula, quando você estudar a criação dos céus, você vai ter o potinho com o número 2, com a imagem correspondente àquele feito do papai do céu. E aí, no final, eu sugiro que você vá deixando na classe, né? Ou se você tiver que levar, porque a gente entende que as salas de EBD, muitas vezes, elas são compartilhadas. Então, você pode estar levando para a sua casa, mas é interessante que quando as suas crianças adentrarem na próxima aula, elas venham lá. Elas vejam a caixinha do número 1, seguido da caixinha do número 2. E vai despertar nelas a curiosidade, né? O que nós vamos estudar hoje? O que vai ter dentro do potinho da profe hoje, ok? Então, fica a minha dica. As caixas com os números na frente e dentro você tira a criação. Quando Deus criar os animais lá no quinto dia, tire vários animaizinhos de dentro, né? Quando Deus for criar o homem, tire barro, tire barro, né? Mas eu estou dando dicas aí lá para frente, mas amém. Foi a inspiração que o Papai do Céu me deu agora. Você pode também usar esse mesmo recurso, mas usando sacolinhas. Gente, aqui eu estou com uma sacola bem simples, tá? Ó, fazendo propaganda. É uma sacola de propaganda, mas eu colei o número 1 na frente, tá? E você pode também tirar daqui a criação daquele dia que você está estudando, que no caso aqui é o primeiro dia, certo? Outro recurso que você pode fazer também, tá? É a pazinha de lixo, que todo mundo conhece essa daqui, uma pazinha simples. E aí você cola o EVA preto e o EVA branco para indicar que aquele foi o primeiro dia, ó. E aqui eu colei um numerozinho, certo? E aí se houver uma forma de você ir deixando eles em pé, mas não esqueça que toda aula é preciso trabalhar o dia seguinte, o que Deus fez no dia seguinte até completar lá os seis dias de criação com o sétimo que ele descansou. E aí isso com certeza vai gravar na memória da sua criança tudo aquilo que Papai do Céu fez. E dá para trabalhar tudo isso como eu expus para você aqui debaixo do pano. Você coloca a lanterna no meio ou você pede para alguém segurar e explica a importância da gente ter luz para fazer alguma coisa, certo? Então, professor, eu espero que você tenha gostado das minhas dicas. São dicas muito simples, muito básicas, que é para você fazer a partir daquilo que você tem em casa. Quem disse que é preciso gastar e ter todo um aparato? É claro que a gente precisa de recurso, porque eles vão facilitar a gravação. A criança é visual, não é mesmo? Então, a gente dispõe daquilo que a gente tem na nossa casa, aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Se você tiver condições de investir um pouco mais e fazer uma aula mais arrojada, amém! Faça aquilo que Deus colocar no seu coração, com zelo, com capricho e, sobretudo, não esqueça de orar. Não esqueça de consagrar a sua aula, porque esse contato que as suas crianças estão tendo com a palavra de Deus talvez seja o único. Talvez em mais nenhum lugar ela ouça falar acerca dos feitos de Deus. Então, fica aqui o meu conselho para você. Ore, estude a palavra, vai com fé que os seus aluninhos eles vão crescer com o coração desejoso de aprender mais e mais acerca da palavra de Deus. E quem semeou essa semente? Você, querido professor. Você colocou no coração deles o desejo e a necessidade de servir aquele que nos criou. Um beijo, foi um prazer estar em sua companhia. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto